Galera, top 10, vocês são todos bem-vindos a mais de canal, galera, e hoje eu estou aqui novamente no blockchain, mano, porque hoje a gente vai estar fazendo o seguinte, vamos testar mais uma vez a fruta contra, só que, bom, no último vídeo, galera, que eu postei sobre a fruta contra, eu critiquei bastante ela pro PVP e tudo mais, só que eu não testei na prática, né, então hoje o que a gente vai estar fazendo vai ser isso, vamos estar testando essa fruta, o poder dela no PVP, o que eu já imagino que eu também já percebi outro ponto muito negativo dela pra PVP, que, mano, ó, eu cria essa área aqui, cara, e eu já fui PVP com ela, tipo, só pra testar, e os caras toda hora ficam saindo dessa área, tipo, é muito simples dele, dele, é, tipo, é só o cara sair da área que eu não consigo mais atacar ele igual a fruta, então eu tenho que ficar toda hora tirando, colocando de novo, e nessa o cara consegue me atacar, consegue fugir, sei lá, mano, não é tão boa essa fruta, e eu continuo falando isso, porque, cara, essa, na minha opinião, é a fruta do jogo que mais decepciona, sabe por quê? Porque no anime ela é muito poderosa, é a fruta da operação, você meio que manipulou tudo ao seu redor, em outros jogos ela é forte e tudo mais, aí você vai comer ela no Bloxfuk pra testar, e é isso aqui que a gente vê no jogo, né, mano, tipo, ela realmente, é, é, mano, ela não, 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 não passa uma impressão boa, é, pra quem já assistiu o anime e tudo mais, até porque ela era, ela é muito cara no jogo e era pra ser muito melhor, só que não é, então talvez ela não seja tão ruim assim que eu tô falando no último vídeo, mas que ela é a fruta que mais decepciona do jogo, com certeza, até porque a Ice é melhor pra farmar, pra PVP, pra tudo do que essa fruta, melhor pra locomoção, então, tipo, realmente essa fruta decepciona muito, então, vamos parar de enrolar, vamos resetar os estados aqui, porque eu tô com estados de espada, a gente de PVP com a Contro, me sinta bugada, não sei porquê, velho, a camisa não tá aparecendo, vamos botar então aqui todos os pontos, é, soco, defesa aí, Bloxfruta, e mano, o último vídeo aí da Contro, galera, tá com 3 mil visualizações, então eu queria agradecer muito aí a vocês, mano, e a gente já bateu a meta de 500 inscritos que eu tinha falado, então, obrigado de coração, galera, e continua se inscrevendo, compartilhando o vídeo, mano, pra gente bater, é, 600 inscritos também, porque a gente também, é, só com esse vídeo da Contro, que eu postei, já entrou vários inscritos no canal, a gente já tá perto até dos 600, galera, então, muito obrigado, mano, e galera, lembrando, eu vou fazer o PVP com a Contro, aqui, mano, ó, antes da atualização, e depois vou PVP também com ela, depois que o jogo já estiver atualizado, pra gente testar aí, as duas Contros, assim como no outro vídeo, então, de novo, galera, esse aqui é a parte 1 do outro vídeo, mano, do, é a parte 1 do PVP com a Contro, então, só vou ter que arranjar alguém aqui pro PVP, e escolher a build perfeita, Então, né, galera, então, bora lá, então, galera, eu acho que eu já encontrei o PVP aqui, que, ele falou um segundo, eu acho que eu vou com esse cara aqui, ele falou, ele falou o que, deixa eu ver, go, calma, ele já mandou o go, velho, mano, eu tenho, eu tinha pensado num, num, num negócio pra fazer, só que eu acho que não vai funcionar, porque, o kombin que eu tinha pensado, ele começava com o C, Só que, mano, é muito difícil acertar o C, até porque o cara, o C ainda não desativa o haki, galera, então, cara, como que eu vou usar essa puta pra ver, que isso, de todos os lados, eu não sabia que, que a Klik faz isso, não Mano, calma, mano, sério, eu não sei como que eu vou usar esse negócio ao PVP, cara Não sei, ah não, velho, o cara não vai atrapalhar não, né Véi, ah não, velho, como que eu vou acertar esse C, cara Ah não, velho, esse carinha vai atrapalhar Ah, eu tô, eu já tava no PVP, então Ó, vamos aqui Droga Tá, vamos Vamos ao V, não, o cara saiu, hum, quase Ah não, velho, desses Ah tá, achei que a área tinha acabado Que isso, velho, que coisa chata Tá, agora a área acabou, né Na hora que eu mais precisava Ih, não vale V4, não vale V4, não vale V4 Não vale V3, velho Acertei, acertei Agora, será que ganhamos? Vamos ver, vou usar aqui o C, né Porque matei um, matei um Matei um, e aí veio um Buda Pra cima Opa, 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 opa Ai, caramba, o cara voa muito longe, esqueci disso Caramba, vai, vai, vai Caramba, eita, calma O cara vai morrer, ou eu, né Um de nós vai, provavelmente vai ser ele Porque ele tá quase morrendo Deixa eu tentar fazer o impossível Meu Deus Ah não, velho Eu matei um cara de 5 milhões Ah não, tá bom Tá bom Quero nem... Não, 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 não Eu matei Meu Deus do céu, velho Eu matei o cara de 5 milhões Com o X O X Mano, o X da control Mano Realmente eu achei que isso fosse possível Cara, eu acertei a pedrada na cabeça do cara e matei Mano, é... Ai, caramba É, mano Se você souber usar a control Ela até que não fica tão ruim assim Mas, tipo, não é que ela seja a pior futa do jogo Assim, tão ruim assim Mas, com certeza, ela é a futa que mais decepciona do jogo todo Com certeza, mano Até porque... E ela... E os cara... Eles realmente fizeram Acharam que ela tava boa E botaram uma maestria muito alta Sendo que nem Leopard Que é muito melhor É... Tipo... Não pra PVP eu tô falando Leopard é... É... Spama muito Eu tô querendo dizer não pra combo Mas, tipo, em si a fruta É muito melhor Nem a Leopard tem tanta maestria Então, realmente, a control Ela tá... Ela tá bem decepcionante mesmo Não que ela seja tão horrível assim Ela... Ela até que não é tão mal Quanto eu pensava Agora que eu fui testar ela É um pouco melhor E... Bom, como vocês puderam ver Eu não sei ir PVP com ela Mas eu consegui matar um cara de 5 milhões E o outro cara aí 2.5 Mas, mano Eu consegui fazer 2 kills com ela Sem morrer Eu poderia ter ativado o V4 Mas eu não ativei E... Bom E realmente Como eu pensei Na minha opinião até agora O V é o melhor ataque da control Até porque ele funcionou muito bem Pro PVP ali Eu consegui eliminar um cara E depois eu acabei usando O C Que na minha opinião Era o pior ataque da control E consegui eliminar Um cara de 5 milhões Bom Ela não foi tão mal assim Quanto eu esperava E eu achava que essa fruta Era a piorzinha Mas não Mudou a minha opinião Que essa fruta é ruim Ela é ruim sim Não pior do que... Não é a pior fruta do jogo Claro Gravidade é pior Gravidade consegue ser muito pior Do que ela Mas cara Eu espero muito Ela vai ficar muito melhor Depois da atualização Então Eu não vou mais falar mal dela Depois que ela ficar boa Mas por enquanto Ela realmente está decepcionando demais Mas mano Esse vídeo vai ficando por aqui Galera Parte 2 Quando sair o update Eu vou PVP com a control Pra gente estar testando Como que ela vai ficar Tchau Obrigado.